Vambora! E a hora é do dia. Tem que lembrar de onde que eu vim, né? Será que tem uma camisinha aqui? Tem como recapitular para quem está chegando. Recapitular o que, cara? Obrigado, meu Deus! Matei uns três bosses. Já manda aquele salve do carteiro no capricho. Salve! Maquibalita, obrigado pelo cinco meses. Hehehe! Salve! Ah! Vai! 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 Pai do filho do Espírito Santo! Amém! Receba! Goiabinha mandou cinco reais. Dede, tive um sonho terrível. Sonhei que tu tinha surtado e abrido o cunacão e levado o ban. Tem alguma chance de isso realmente acontecer? Não quero que tu seja banido de novo, Dede. Acho que não tem a chance disso acontecer não, viu? Mas não parece um iauguego dessa região. Escute aqui, aquele que não passa de uma casca vazia, não vai te conseguir nada. De nada. De nada. É um estúdio, que eu não posso fazer nada. Apenas a minha espada. Eu vou fazer nada. Meditar. Salve, meu mano! Estilo, muito obrigado pelo cinco meses. Salve, meu mano! Ela joga que tá com 50 viewers, mano. 50k de viewers. Dois levels de faísca. Eu não prestei atenção no que apareceu aqui. Viu que o dev desse jogo é misógino. Porra, não fiquei sabendo de dessa não, hein, mano. Pra mais cultivar espíritos. Tá minha forma de bala e eu mostro a língua pra atacar inimigo. Girino. Pai. 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 eu vou pegar uma coisa aqui Opa tudo no máximo Próximo level Eu vou pegar uma esquiva perfeita, solta um Krone que explode Cara, não tem mapa o game, isso é um pouco chato Acho que eu já passei por aqui Eu estou voltando com certeza Estou voltando tropa Vocês não sabem Estou voltando Legal Estou voltando Para quem não acompanhou, vamos fazer o caminho de novo aqui Passamos por isso daqui Matamos um boss aqui nesse tempo Não O Josh não está passeando não Não importa o que falem para o Josh O Josh é uma conquista pessoal para ele Não 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 escadaria ou mar de um sapo eita absorvendo não sei para que que serve isso não só ouro salve picanha o brabo mano pode falar o que for pai mas você está percebendo mano quanto mais números vão aumentando mais invejosos vão aparecendo aí para te tirar para merda pai olha a conta legal mano merece mano eu forço pelo seu sucesso mano conta legal dog vamos para cima da joia e aí 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 Caralho, que bichotão, que molhante. Caralho, cara. Pô, acho que eu voltei tudo, mano. Cara, é muito perdido o mapa desse game, mano. A gente tá de... Ah, eu subi a escadinha. Ah, eu subi a escadinha. Toma. Calma aí, mano. Acho que eu tô indo pelo caminho errado, mano. A idade da leve tá horrível. Porra, eu me perco muito fácil na floresta, cara. Porra, não vou matar esse bicho não, mano. Deve ser aqui. Eita, porra. Eita, porra, eu subi a escadinha. Caralho, essa parte das cobras é esse culacho, mano. Caralho, calma aí. Se mata pra ele, legal ainda. Sou teu fã. Ih. Obrigado, meu Deus. Pai do filho do Espírito Santo. Amém. Receba. Calma aí, Chope. Calma aí, Chope. Calma aí, Chope. Já agradeço. Toma. Receba. Salve Douglas, salve Nilgão, tamo junto. Seu rosado veado do caralho, Volt RS RS, mandou 5 reais. Unica vantagem que o Sub tem nessa merda é usar as mensagens gratis a cada meia hora, o que já é um esculacho do caralho e tu tirou isso, seu viado do caralho, e ainda coloca a porra dos donates a 5 reais, tu tá achando que é quenço pedaço de merda. Por onde que eu entrei? Não tô merecendo mensagens grátis, mano. Eu vou pôr mais um pouquinho. Essa daqui. Meu vigor tá completo, mano. Quando eu fizer uma esquiva perfeita, o bagulho solta um clone que explode, mano. Chaco. O que você não faz? Todo mundo vai embora? O que você não faz? Não, 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 não! Não, não, não... Não, não, não! Obrigado meu Deus, Pai e Filho do Espírito Santo. Amém. Receba. Corra o nome do bebê. Salve, formigão. Que isso, nove meses já, Pai. Tamo junto, mano. Eu vou fugir, mano. É daqui que eu vim, cara. Esse lugar é novo. Obrigado meu Deus, Pai e Filho do Espírito Santo. Amém. Receba. Boa por rosa, mais um mesai. Juntando as duas contas já dá dois anos, P mais, hein? Te amo. O comunismo vencerá número PJL. Tamo junto, Matuís. É nóis, Pai. Cara, acho que eu tô voltando, essa porra, mano. Já foi aqui que eu entrei. Ali em cima tem um sino. Ah, é só um sino, velho Aqui é só um sino e já era Fogo doido Aqui Não, calma aí E aí, vambora, achei Aí, eu tô progredindo Tá bom, vai te fazer as mensagens grátis Vambora, mano Mas o Kudal vai estar com o preço mais caro hoje Perdeu 3 mil pontos Ele tá chamando o irmão pra me dar uma surra Cara, você é tão filha da puta Que essa live só tá de pé por conta do chat E a única coisa que a gente tinha de benefício Você tirou Eu não vejo a hora de você voltar a vender sapato, filha da puta Cheirar a chulé das 6 da manhã às 2 da tarde Desgraça Carlinhos mandou 5 reais Carlinhos engolindo pinto de cavalo Carlinhos é o cara que mais chupa cavalos no mundo Carlinhos bateu recorde mundial em chupar cavalos e engolir espermo Carlinhos é o cara que mais engole esperma de cavalos no mundo Carlinhos bateu recorde Cara, pagaram 3 mil reais pro GD por o nome do filho dele de Alanderson A Alanderson é um nome pica mano Aprimorar Vinha aromática Aprimorar bebida Infusões do Zer aumentam um pouco a resistência contra venenos por um curto período Entendi Dá para eu fazer um combo aqui com Semente de Lotus A morte que eu voltar para a curta também resta a bebida para afogar as mágoas Essa é a parte de baixo Mais um boss Cara, a melhor parte desse jogo são os boss Eita Cara, que sapo de lixo, mano. Caralho, jogo lagado. 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 Passa uma, Dedé. Acabei de chegar. É o primeiro boss. Agradeço a presença da rapaziada. Esse horário é outro. Aumenta o sofrimento. É o primeiro boss com duas falhas nesse perfil. Eu acho que esse clone que explode aqui não é tão bom não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, cara. Eu gastei o boss. É o que é isso? É o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? Ah, peixinho. O meu peixe é só e o meu peixe roda de volta. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! 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 Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Criar arma Equipada A única que dá pra eu criar essa bomba Criar armadura Nessa armadura aqui Que é um pouco melhor que a minha Ele usa essa coroazinha pica Só que eu acho que já vou manter Aqui o que eu tô usando Caralho, 18, mano Taliz o Dorme mandou 5 reais Coé pai Vai ter sorteio de Big Mac? Sorteia uns bolcheiros do Mac Dia Feliz pra rapaziada 5 conto tá barato pra ouvir pederastia Agora, mano Mano, tem que ver o que Ai, caralho, dá pra upar Upar a arma, velho Sobe um ataque pro 40 Esse daqui não dá pra evoluir ele não, mano Bastão do Salgueiro Cara, eu vou upar essa porra, mano Calma aí Vou descansar Tá bom, diminui pra 4, hein, mano Pra não prejudicar muito a história Promoção, mano Esses caras não nasceram aqui de novo Mini Centauro mandou 5 reais Último donate da live Até abaixar o preço E voltar com as mensagens grátis Os meus Centauros Estarão protestando no chat Até que nossas exigências Sejam cumpridas E já toma essa leitadinha Na sua cara Seu sapateiro veado Splash Bora Mais um boss, mano Esse jogo é só um boss Boa tarde, Dedé Conta pra gente o que aconteceu Com aquele mano que comeu aqui no cemitério Não, quero curiricar Fozzi Com uma lanterna tática de choque Também quero ligar ela lá no fundão Quero ver esse seu rabo Mordendo a lanterna com o choque Fozzi estaria com uma maçã na boca Igual um leitão do Tom e Jerry Pra morder com uma boca Com uma sensória de terra Mas tem um homem Mas sim, eu sempre soube Eita porra Caralho, esse cara é rápido, mano Eita Cadê ele, mano Tom e Jerry Você merece voltar pra miseria, mandou 4 reais. Tu tá achando que é o Super Shandal colocando mensagem a 5 pontos, seu filho da puta. Puxando o sudoeste, eu receio esse preço porque nem parceria com a Twitch ele tem. Ele realmente sudoeste, vive do Donati. Mas você, você tem as cassinagens da parceria USA DC Food. Bora, agora vai, manda. Não se esqueça que eu saiba mais em um lugar. Não se esqueça. Não se esqueça. O que é isso? O que é isso? eu não sei qual que é o melhor combo para usar quando eu congelo o amigo esse sapo acho que é o pior skill do mundo derrota matei ou morri matei você só sabe que o vizinho é barato encontro no cume se tiver coragem a magia que ele lançou várias complexas mas não é difícil de aprender caralho ganhei o mímico partilha passa fogaz dispersa-se em uma névoa e fornece acho que é o mímico vários clones do cong que dá para soltar ele várias vezes cara que porra de chat é esse cara que vocês estão querendo mano petruchio mandou 4 reais a lançou catastreamando sua live e tá rindo sem parar ele tá dizendo para o chat que ele joga melhor que você de olhos fechados e ele tá quase colapsando de rir de você o cara tá perdendo o ar lá de tanto rir ele disse que você nunca será um da merda vou zerar antes que ele foi vou ser o primeiro a zerar esse game vai eu acho que eu vou parar de usar esse sapo aqui mano deixa eu assistir a demonstração muito ruim mano ah ele invoca umas cobras roubado eu viro um um binomo dá uma cabeçada cara acho que o melhorzinho é esse daqui viu o desenvolvimento postura de bastão tem nova pessoa do mini foco o foco é o que é artes marciais eu acho que aumenta meu crítico mano esse daqui é pra rodar bastão nos projéteis sei lá em sobrevivência vigor vigor tá no máximo é o o em 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 vou pegar isso daqui isso daqui é roubado mano até ocupar essa parada aqui toda que isso tem as posturas também tá curtindo o game? mano o jogo é da hora cara pior que eu não achei esse jogo muito difícil não tá? eu morri no máximo uma vez para cada boss difícil na segunda subida eu já matava ele jogo é fácil mano foi feito para criança mano posso gozar no seu botico? posso? posso gozar no seu butã? posso? posso gozar no seu redondo? posso? não não tem essa de modo fácil nesse jogo não outro eu já peguei mais uma fogueira caralho agora seria bom aquele refletor de projétil não tem desse jeito eu quis voltar esses projec... librarian esse daqui não dá para andar O que é isso cara caralho moleque devia ter ocupado o bagulho de refletir flecha mano é importante na real mano só que é só para esse bichinho e talvez se imagem muito obrigado pelos três meses meu mano E aí E aí E aí E aí A meus Saúde se inscreva Saudade de quando as estrenheiros socar sim isso Boa é cara Caralho que porra é essa o meu Deus que é isso tá difícil você não fuzilado mano eu vou eu vou vou refazer essa minha build aqui mano calma aí tá atrapalhando as mensagens da PSM é acender faíscas vambora parece um deserto vambora inicia um ataque pesado durante o giro veloz para poder E aí 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 Espectador Sincero mandou 4 reais Irmão, você não mantém uma palavra que fala, tá com zero moral, seu incompetente de merda. Fica calado aí e joga o jogo. Ontem eu falei pra você desligar as mensagens, mas não adianta, você precisa ser escoachado mesmo, estreamer incompetente do caralho. Porra, mano, o Vigoro é um. Não dá pra passar por algum lugar aqui. Cara, achei que me refletia, mano. Não dá pra passar por algum lugar. 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 O que é isso, mano? Eu quero muito recomear Suspiti mandou 4 reais, você não tem noção no tesão que eu sinto vendo você jogar esses jogos com essa coquinha rosa caminhoninha aberta, eu estou nesse exato momento batendo uma punheta nervosa te assistindo, poderia mostrar a língua para eu leitar bem no fundo da sua garganta. Eu vou matar aquele orc ali, eu preciso dar um jeito de subir. Eu vou matar aquele orc ali. Não dei nada Ai, 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 porra! Já que o jogo é fácil, tira seus itens de cast e joga que nem um homem caralho, e faz o sorteio do jogo. Você prometeu antes durante a game. Não estou merecendo, mano. Mas não é sorteio, o vagabundo, pô, ficou mandando um pontinho, fazendo greve, falando que quer gozar em mim, vai tomar no cu, fazer sorteio pro caralho, mano. Sorteio. Sorteio. Bagulho de 300 conto ainda, mano. Sorteio. 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 Meu Deus, eu não dou dano nenhuma Meu Deus 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 Lá no grupo do Zap Tá ligado? Já tá ciente A tropa da adion match Vou nem te falar o que que nós mata, tá ligado? Mas assim, pode perder a timidez Só tem cria no bagulho, irmão Tamo junto Já é, já é, mano Eita porra Caralho, fiquei roubado do branco Fioio mandou 4 reais André, você fala que a gente fica te mandando várias pederastias Mas você já parou pra pensar que todos aqui escutam a pederastia também E você pelo menos tá ganhando dinheiro pra isso, seu sapateiro viado É escutar Então que eu tô com a caricatura aqui, né É direcionado a minha Se você tem cadeira gamer é por causa dos pontinhos no chat Se você tem um PS5 é por causa das mensagens de gozar no seu boné Se você tem comida na mesa e um teto sobre a cabeça é por causa dos esculachos Você é um ingrato de merda fudido porco Pig Não, mano, eu sou Cara, eu sou muito grato por tudo, velho Por tudo, mano Eu tenho a solução e mandou 4 reais Eu tenho a solução para os fiel quererem seu rosado Eu tenho a solução para as mensagens pederastas querendo seu rosado acabar Uma simples atitude sua acabaria com todas essas pederastias Quer saber a solução? Você só precisa abrir esse punacão E quando pedirmos para você liberar esse rosa Você fale sim, parece piada Mas isso acabaria com a pederastia já que você comecaria a aceitar Não, eu boto fé, talvez Não, eu sou muito grato por tudo aí Por minha vida aí, graças a Deus Aí fica difícil, eu não consigo ficar, porra Ah, tava me mandando comer no rabo Obrigado aí, irmão Não consigo Eu fico me sentindo meio otário assim Entendeu? Só isso, irmão Mas eu sou grato de tudo Nego nem mandou 4 reais Quando a live era boa, a MSG era 500 pontos Agora é 5 vezes mais cara Você, N, vale tudo isso Põe isso na sua cabeça Liga o senhor PQ Só a sua cara de rapariga seca não está nos divertindo o suficiente N gosto de te xingar, mas tá difícil Sua puta É capaz Será que eu troco a build, mano? Vou trocar a build de novo Ele tá tocando toda hora Eu vou pegar só esse daqui Quer chachicha e batapaia? Quer? Quer chachicha e batapaia? Zé? Quer chachicha e batapaia? Quer? Quer? Esse daqui é importantíssimo Reduzir imensamente o vigor quando salta Importante Cada nível O que que é Aumenta um pouco o foco? O que que é o foco? O foco é o meu... Não é vigor, né? O que que é o foco, próprio? O foco é 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 o Permite correr enquanto carrega Caralho, esse golpe aqui É esse Tá tubulado O que é? O que é? Quer xixas é? Vai consentir? Mandou 4 reais. Saudades do Jacka mandou 4 reais. Ninguém realmente quer te comer, nem gozar no seu punan, nem fazer um skate temetoroso. Só queremos estravazar depois de receber o estolagem de patrão CLT o dia todo. Fica em paz patrão, nós te amo. Agora abre o curacão aí, seu fodido pig 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 pig. Eita, teme, teme. Alerta vermelho convocando aos centauros da PSN esculacho total com esse usado de pitos esculacho total no sapateiro. Quer xaxixa? Mandou 4 reais. Posso fazer tua rola de xaxixa pra comer ela com pão e batapaya? Imagina a Sodouville preparando pão, colocando tua bilula dentro dele e fazendo ela de xaxixa. Pra finalizar eu coloco batapaya por cima e tasco uma dentada. Nuo Ossa deixa por favor. Prôs de imana. bistr替 que também você vai ficar bem category? Sim, vou. Não, não, não! Ai 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 ai! Ai ai ai! Ai meu Deus! Não! Quase cara! O veleira quer colaborar! Fala daqui parceiro! Recusado mano! Olha mano! Manda de novo Rasta! Manda de novo! Manda de novo! Usa as poções de mana! Ah, eu tenho poção de mana? Senhor Piu Piu mandou 4 reais! Dede, será que um dia ainda veremos um Apocalipse Cast de novo? Reunindo os velhos amigos para fazer aquela resenha lendária! Furlan, Jacomé, Lepe e Tu! Saudades daquela época! Nossa, hoje o... Hoje o... Me mandaram um vídeo do Furlan reagindo a um vídeo meu mano! Do Lepe contando uma história! Muito bom mano! Tela gravada mano! Aceitar! Pera aí, aceitem já esse Queiroz fudido! Como será que funciona agora? Não tô ouvindo ele não mano! Tá bugado! Tem como cancelar? Tem como cancelar? A gente juntou os chats? Caralho, o ovelha tá magro! Ai, 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 ai! O ovelha tá magro moleque! Caralho! Cudeu mano! O chat tá misturado? Tá tudo junto e misturado? Caralho! Feitichem Gorda, Putif, o Gesão Brabo, o Bracim, o Espigariol, Herreirinha, Tio Bito e o Costanata! E recentemente quitou teu grande amigo WebSexo! São essas as pessoas que estão lá no grupo do Zap! Valeu patrão! Tamo junto! Não tô sem te ouvir não viado! Alô, alô, alô! Você não me ouve não? Calma aí, você tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, alô, alô! Aê porra! Deixa eu aumentar você aqui mano, pera aí! Mas só que o chat fica... Não, não, o chat é individual pô, mas aí mostra que nós estamos fazendo live juntos aí conversando, tá ligado? É tipo um Discord viado! Ah, é tipo um Discord no próprio Twitch, só isso! Uhum! É o Discord da Twitch, aí os caras tipo assim, em vez de perguntar, ah, quem tá calco ele? O cara só passa o mouse ali e já vê quem tá calco, entendeu? Caralho, maneiro! Aí, formiga, eu tentei bater na porta de várias pessoas, você foi o primeiro a aceitar minha batida aí, viu mano? Muito obrigado, mano! Tentei ligar pro do Rodo, mis com o Lambô, tentei ligar pra quem mais aqui que eu tentei ligar, viado? Por... porra, por Juninho, que fechou a live! Maldito! Eu fui o primeiro a me ajudar aí, viu mano? Não vou mais te bater em BH, pode colar, viu pai? Porra, tá maluco, cara! Vou brotar nessa porra, não! Qual foi, cara? O último CBLOL, cara! A gente tem que estar em BH lá, cara! Porque ela tá falando no chat aqui que você tá falando que ia! Ah, não, eu vou falar então pra tropa aqui, rapaziada! Não, mano, BH, cara, nossa, tem que estar, pô! Tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, o último CBLOL, cara! Não, então... Mano, é o seguinte, mano, é o seguinte... Aí, mano, eu vou fazer o bagulho aqui que você vai falar aí, cara! Tô ficando preocupado já, pai! Bagulho é na moral, bagulho é na moral, mano! Não, fala nada não, cara, tu é burro, porra! Não, eu vou... Mano, eu e o ovelha, a gente tava brigado de verdade, mano! Mas só que, porra, o ovelha é foda, mano! Parece, porra, umas brigas de quinta série do ovelha, mas só que eu peguei de horóis! Mano, como é que eu aumento sua voz aqui, mano? Você não precisa aumentar aí, não? Tá muito baixo? Tá muito baixo, viado! Olha aí, olha se você tá comigo certo, viado! Mano, tô comigo certo, cara! Moleque, tá muito baixo! Tá no máximo pra mim, viado! Daí, beleza! Daí, tipo, portava puto com o ovelha, mano! Fiquei, tipo, caralho, essa briga aí, pô, bagulho de quinta série! Daí, eu fiquei, porra, o ovelha veio de score, eu fiquei xingando ele! Daí... Como assim? Eu que fiquei, na moral, vou ter que chamar o Shane pra falar isso, eu que fiquei xingando, moleque! Eu fiquei um tempão de xingando! Não, na moral, cara, você é muito mentiroso, moleque! Eu fiquei um tempão de xingando, viado! Não, daí, ele disse, eu vou chamar o Soféu, então! Daí, ele chamou o Soféu, eu fiquei, porra, assim! Não, não, na hora que você falou que eu não ajudava em casa, eu fiquei puto! O cara falou, ah, tu não ajuda em casa, eu falei, como assim, cara? Peraí, pergunte pro meu pai, seu bosta, então! Pergunte pro meu pai, então, seu merda! Daí, eu fiquei conversando com o Soféu, por uma hora e, porra, uma hora, assim! Daí, o Soféu falou, porra... Você é muito bem-vindo aqui, a gente gosta muito de você, não sei o quê! Daí, porra, o sinal do CBLOL vai ser em BH! Daí, eu comprei uma passagem pra Coronel Fabriciano, velho! Eu comecei 30 minutos com o Soféu, já comprei a passagem pra ir lá ver eles, mano! É o que ele comprou isso depois de falar com o meu pai, cara! Tá tudo doido! Mano, tá lá no precinho! Daí, eu vou ficar dois dias lá em Coronel Fabriciano, pô! A gente vai fazer um RL, alguma coisa! Daí, eu vou pra BH! E vai ter, ou, não vai ser só o Formiga, não tá, rapaz? Vai ter um integrante secreto, mano! Vai ter um integrante secreto confirmado aí, mano! E não é qualquer um, não, tá? Moleque, 30 minutos conversando com o Soféu, o Soféu me convenceu, tá ligado? É o Licose, todo mundo já sabe, mas você sabe, viado! Fala aí, mano! Você é muito otário! Ah, o Soféu é bom demais, mano! Mano, o Soféu é muito brabo, não tem jeito, viado! Soféu é humilde demais, mano! Ele é sangue bom mesmo! Ele sofre muito, mano! Que sofre, cara! O Licosinha postou no Twitter, cara! O Licosinha é muito bub, viu? Ele postou no Twitter que é pra Minas Gerais, viado! Imagina... Mano, um dos motivos de eu não ter... Baby? Imagina se... Se ele fica no quarto bongando, fazendo barulho! Nossa! Se ele empurra a vó da escada, uma desse no banheiro... E faz lives em tema de cu rosa, tá ligado? E ainda acha que é o pica, tá ligado? Isso é muito pior, filho, tá ligado? Isso é muito pior, rapazão! Pau por ela! Imagina... Imagina eu vou ter um baby pra bicho ficar bongando, fazendo mó barulhão a noite toda! Pô, vou ficar bolado, filho! Não, mas pode falar a verdade! Meu pai tem um orgulho de mim, velho! Ele falou que eu ajudo pra caralho em casa! Pode ficar na época! Pode falar a verdade! Não vou acabar com o seu esquema, não! Não precisa esconder a parte que você não quer falar, não! Viu, seu bosta! Relaxa! Não vou acabar com o seu esquema, não, rapaz! Vou ver, velho! Que esquema, velho? Olha esse cara! Ô, da moral, velho! Esse cara é foda, velho! Por que eu fui bater na porta desse cara, velho? Ô, a gente combinou que do nada a gente ia só ver live em Fabriciano e ninguém entender nada, tá ligado? O moleque agora vai lá e fala a porra toda! Tô uma cachorra, mano! Vai ver o jogo do... Cadê a linha do seus kit da patinha? Caralho! Ô, mano! Cadê a linha do seus kit, velho? Vocês vão deixar esse cara me tirar pra bosta e se fudir dele? Pega a visão, mano! Esse tipo de comentário, o ovelha, ele é maluco, cara! Vocês não podem ficar falando isso, Espeitinho! É sério! Esse cara é doido, mano! Ele... Mano! Não pode ficar falando esse tipo de coisa, não, cara! Porra! Essa era a grande surpresa, rapaziada! Repetindo o mesmo erro como o tempo que você me tortara! Pô, mano! Eu conheço esse moleque há 10 anos aí, tá ligado, velho? Se esse moleque me tirar pra bosta mais alguma vez no bagulho aí, velho, eu quebro ele na porrada e resolvo como homem! Mas enquanto ele me tratar como amigo, eu me tratar ele como amigo também, entendeu? Se não, a gente se gosta aí, porra! 10 anos de vários rolês aí, vários bagulhos a gente fazendo junto aí no bagulho, porra! Mas é isso! Como que ele cancela essa colaboração aqui? Eu quero que você se foda, fome, cara! Vai tomando no seu cu a luta de boxe, vai ter que... Já marquei um boxe e um kart pra nós fazermos empatinga, viu, pai? Já vai treinando, pode apanhar, já tô fazendo um peso pra caralho! Vou te bater igual o Mike Tyson, você vai ver! Tá ligado que tem! E outra, arregaça esse seu rapo cheio de caganeirar pros mil homens empurrarem até o saco! O pai... Olha, o pai é orgulhoso! Para, moleque! Vai me laçar não, porra! Sai, mano! Ô, pai! Tô criando o conteúdo aqui, pai! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Fica parado, seu merda! Fica parado! Fica parado! Para, moleque! Vai me... e aí eu não tenho condição nenhuma de ficar na casa do orelha né mano eu gosto de ficar não gosto de ficar muito mas é sorteio vagabundo posso comendo pontinho fazer do greve falando que quer que a gozé me vai tomar no cu fazer sorteio para o caralho man é sorteio o gabuti e o dedé salvemos bom dia rapaziada ouvindo vocês no final da humildade da prosperidade para sempre não feliz natal para vocês entendeu olha esse vagabundo não sei feliz natal para troca aí vamos juntos também boy aqui é o aço barriguinha olha a barriguinha dele olha aqui aqui clã equipe é o mcdonald família para a terceira tentativa desse urso mano o rl coronel fabricante eu ia achar maneiro se fosse lá esfaquear o milha tá ligado e roubar aqui da maconha daquele rapaz e safado então é isso aí por favor por favor caralho eu vou fazer isso e a Sukkakira eu vou formar aqui eu vou fazer tudo bem e aí 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 Algum prejuízo, tu vai te ajudar a cronhastel. Prejuízo, coloquei. Esse jogo não é tão difícil. Esse jogo deve ser feito quando você está com vários equipamentos. Faga, peraí! Eita! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai meu Deus. Pode diminuir um shotsinho do som do jogo. Tá estourando os tímpanos. 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 Toma 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 Eu vou fácil Embora de Academy Gordão Um humano que... Obrigado, meu Deus! Não devem ver se eu for tosse. Um forte abraço, Formigal. Eu poderia mandar um salto mais que especial. Um salto mais que especial para você, não devem ver esse atleta na pessoa do meio. Rufy, sem medo. Há duã duã de... Sei gandei na nao-tiengum de mer-sen, dum-sou. O que você quer dizer, não é verdade. Você tem mais de dança. Você não quer dizer que você não quer fazer isso. ! O que você quer dizer que você quer dizer, estes com índio! E isso é o incomum. E-seu não é bem. Não é? Viu? E-seu, se meia de néoaren também. E-seu! E-seu não tem nada que ele dá seu inimigo. Eu sou cutter para um mal-ha. E-seu, se euuche o inimigo. E-seu de teus o inimigo. E-seu! E-seu de me. O cara jogou muito foda, mano. Olha o Kong pra você. Eu passei ali. Eu passei ali. Jogo podre eu achei muito foda, velho. O que é o Kain? Quem que é esse bebê, mano? Até melt nos desmaiei, cara. Babo escroto, mano. Não é um Alexandre. Vamos lá. 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 Capítulo 1, nuvens escolas fogo vermelho, concluído. São quantos capítulos? Vamos lá. 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 Universidade deinfiny. É um glitch mesmo? Vou criar arma.